Está no ar mais um vídeo das contratações confirmadas do futebol europeu para a próxima temporada. Veremos os últimos e principais reforços que foram anunciados nos últimos dias. Lembrando que esse é o terceiro vídeo dessa série e eu estou trazendo quase semanalmente, claro, conforme eventendo novos anúncios. Então assim que acabar este vídeo, dê uma passadinha aqui na descrição e confira os outros vídeos para você ficar muito bem informado sobre todas as últimas transferências do futebol europeu e também do futebol brasileiro. Antes de tudo então, já deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos, que apoia e incentiva o meu trabalho. Agora sim, chega de enolação e vamos ao que interessa. O Groningen da Holanda anunciou a volta de Robin, que atuou nas categorias de base do clube entre os 12 e 16 anos. O jogador que atualmente tem 36 anos tinha anunciado a sua aposentadoria recentemente, mas ele mesmo disse que estava cansado de ficar em casa e por isso optou em calçar novamente as chuteiras e topou um novo desafio em sua carreira. O Ajax repatriou um dos maiores ídolos de sua história, que é o goleiro Martin Stecklenburg, de 37 anos. Ele não jogou nenhuma partida nessa temporada pelo Everton e por isso muitos apostam que ele voltou ao time holandês justamente para encerrar a sua carreira profissional. A mini Goury deixa o Lyon e assina com o Nice para a próxima temporada. O Nice pagou 7 milhões de euros para ter o atacante de 20 anos em definitivo. O Olympique de Marseille anunciou o meia-pap Guéiê de 21 anos. Ele estava no Le Havre e assina com o novo time até 2024. Mario Passalic foi comprado em definitivo pelo Atalanta e pertenceu ao Chelsea. O jogador de 25 anos nunca fez um jogo sequer pelo clube inglês e foi vendido por 15 milhões de euros. Nessa temporada ele estava por empréstimo ao Atalanta e agora então segue de forma definitiva. O atacante Pedro deixará o Chelsea após o seu contrato se encerrar no próximo mês e o destino será a Roma. Aos 32 anos, Pedro optou em não renovar e por isso acertou essa transferência para o futebol italiano e com o contrato por lá até 2022. A contratação já é dada como confirmada, mas resta ainda o anúncio de forma oficial após o contrato com o time inglês se encerrar. A Inter de Milão confirmou nesta semana a chegada do jovem lateral Hakimi, que estava emprestado ao Borussia Dortmund da Alemanha, mas pertencia ao Real Madrid da Espanha. O negócio pelo jogador de 21 anos gira na casa de 40 milhões de euros e mais algumas bonificações caso o lateral cumpra algumas metas. A Juventus confirmou a contratação do Meia Arthur, que assina contrato por 5 anos e receberá cerca de 10 milhões de euros por temporada. O contrato, porém, só terá validade a partir de setembro, quando inicia a nova temporada. Vale destacar que o time de turista deu pianite no negócio e ainda pagará uma diferença de 10 milhões de euros. Após não renovar o seu contrato com o PSG, Thomas Meunier acertou com o Borussia Dortmund da Alemanha. Desse modo, o lateral direito, que tem 28 anos, chegou na Alemanha sem custos de transferência e assinou o contrato até meados de 2024. O jovem zagueiro Kouassi é jogador do Bayern de Munique para a próxima temporada. O jovem de apenas 18 anos estava no PSG e é tratado como uma grande aposta do futebol mundial. Ele assina com o Clube Bávaro até 2024. Outro que foi confirmado no Bayern de Munique é Leroy Sané. O atacante alemão deixa o Manchester City custando quase 55 milhões de euros ao Clube Alemão. Leroy Sané assina um contrato de 5 anos com o time Bávaro. Nos últimos dias, o Arsenal confirmou a compra em definitiva de Pablo Mari, que estava emprestado junto ao Flamengo. O defensor assinou um contrato até 2024 com o Clube Inglês e custou 8 milhões de euros, podendo ainda render mais algumas bonificações ao time carioca. Outro que estava emprestado e fica de forma definitiva no Arsenal é Cedric Soares. O lateral de 28 anos chega sem custos e também assina até 2024 com o Clube Inglês. Emprestado ao Cartagena da Espanha, Vinicius Tanque foi comprado em definitivo. O atacante que tem 25 anos assinou um contrato de 2 anos com o Clube Espanhol. Os valores que o Botafogo recebeu no negócio não foram divulgados. O meia e lateral Marque Cucuredia estava emprestado ao Getafe nessa temporada. E o time de Madrid exerceu a opção de compra prevista em contrato, pagando desse modo 10 milhões de euros ao Barcelona pelo jovem de 21 anos. Pianic será reforço do Barcelona para a próxima temporada. O time catalão recebeu ele em troca do brasileiro Arthur com a Juventus e ainda receberá uma compensação financeira, de 10 milhões de euros. O Bosnian, que tem 30 anos, assinará um contrato de 4 temporadas com o time espanhol e também tem validade a partir de setembro. Bom galera, essas foram então as contratações confirmadas aí dos últimos dias. Se teve alguma que eu deixei de fora, confira os outros vídeos que talvez esteja lá. Ou se realmente eu não falei, deixe aqui nos comentários. Não esqueça também de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever para receber as novas e últimas atualizações do Mercado à Bola. Eu quero saber a tua opinião, de todas as contratações que foram feitas até agora. Qual você acha que foi a melhor e que mais vai vingar? Deixe aqui nos comentários. Então, meu muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho